Plantão Médico Bandeirantes 10 horas, 5 minutos e no Plantão Médico Bandeirantes temos agora a participação ao vivo do doutor Arnaldo Bordon que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio e chefe do setor de retina e vitrio do Hospital Oftalmológico de Sorocaba Muito bom dia doutor, seja muito bem-vindo ao programa Muito bom dia Danilo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês na Rádio Bandeirantes Doutor, o senhor é de Sorocaba? Não, eu sou da capital, eu sou de São Paulo, capital Ah, de São Paulo, capital, não, você sabe que eu morei muitos anos em Sorocaba, minha família continua lá e conheço bem ali o BOS, né, o Hospital Oftalmológico, que é referência aí pra toda a região, né doutor? Verdade, na verdade é uma referência nacional e da América Latina toda É verdade, o trabalho que eles fazem ali é muito importante, né Bom, convidamos aqui o doutor Arnaldo Bordon pra fazer um alerta mesmo, né, pra população, pros nossos ouvintes Já que durante a pandemia aumentaram os casos de cegueira Esse fato, esse aumento, doutor, ele tá mais ligado à preocupação, medo da população, né De visitar os médicos nesse período de isolamento e de fazer as suas consultas de rotina Ou tem alguma ligação também com a Covid-19? Os casos, eles têm muita relação com esse período de isolamento que as pessoas ficaram Muitas doenças oftalmológicas e doenças clínicas, como por exemplo o diabetes Elas precisam de um acompanhamento periódico E a interrupção desse acompanhamento põe em risco a visão dessa pessoa Por quê? As doenças muitas vezes são progressivas, como o diabetes Que é o maior exemplo que nós podemos dar E quando você detecta a doença diabetes no fundo do olho Que nós chamamos de retinopatia diabética Numa fase precoce Nós temos uma chance maior de controlar essa doença E impedir que ela caminhe pra cegueira Na pandemia, o que aconteceu foi Muitos pacientes diabéticos deixaram de ir aos consultórios médicos, aos hospitais Aos postos de saúde, enfim, a todo o sistema médico E a doença continuou progredindo nos olhos E como essa doença avança por fases Eles chegaram em estados muito mais avançados da doença Isso é uma coisa que a gente viu já desde o ano passado E esse ano não foi exceção Nós pegamos casos muito mais graves E, infelizmente, nós também pegamos casos que já eram irreversíveis Ou seja, a medicina não tinha mais nada pra poder oferecer Pra poder reverter a perda da visão desse paciente Doutor, queria também aqui, já os ouvintes estão já mandando mensagens Perguntando Mas com qual frequência, então, devemos consultar e procurar o oftalmologista? É uma vez por ano? Depende do caso? Depende da doença que o paciente tem? Como que funciona? Vamos lá Numa pessoa, vamos dizer, saudável Que ela não tem nenhuma outra doença Por exemplo, diabetes, hipertensão Essa frequência, num adulto acima de 40 anos, deve ser anual Abaixo de 40 anos, ela pode ser bianual Na pessoa que tem alguma doença E, novamente, o diabetes é a mais frequente de todas Nós recomendamos que os pacientes diabéticos tipo 1 Façam o seu primeiro exame Do fundo do olho, que é o chamado mapeamento de retina Após 5 anos da doença Já o diabético tipo 2 A recomendação é que o primeiro exame seja feito Assim que é diagnosticada a doença E, uma vez que é feito o exame Se houver ausência de sinais do diabetes no olho Então, aí, a frequência é anual Uma outra doença que também é bastante prevalente E é muito silenciosa É o glaucoma E o glaucoma, você vai conseguir somente detectar Quando você for examinado E o seu médico oftalmologista Medir a pressão dos olhos São exemplos de doenças Que requerem que o paciente vá até o consultório Para ser examinado E elas podem ser detectadas de forma precoce E impedir de caminhar por um desfecho ruim Doutor, a gente sabe da importância Óbvio, de frequentar De passar em consulta com um oftalmologista Mas a partir de que idade? A partir do momento em que a criança Já começa ali a forçar a visão Para conseguir enxergar Na sala de aula, por exemplo Ou em casa Existe uma idade em que os pais Já devem ligar o alerta E procurar um oftalmologista? Antigamente, existia o conceito De que a primeira consulta Ao oftalmologista de uma criança Seria quando ela entra na escola Na fase já de aprendizado De alfabetização Isso não é mais verdade Existem várias doenças do olho Mas existe uma coisa muito mais comum Que é problemas de falta de grau de óculos Então, nós vemos muitos pacientes Que vem, os pais, digam Meu filho é muito disperso na aula Ele vai mal na escola E aí a gente descobre Que ele não está enxergando direito Porque ele precisa de óculos E quando nós receitamos o óculos Essa criança passa a prestar atenção na aula E passa a ser um bom aluno E a detecção, muitas vezes De graus muito altos do olho Ela tem que ser feita Antes dos sete anos de idade Então, nós recomendamos Que o primeiro exame Desde que não haja nenhum outro antecedente Na família De problemas oculares Seja feito a partir dos três anos de idade Se nós formos pensar Em doenças mais raras do olho Até câncer do olho Então, nós recomendamos Que o primeiro exame Seja feito com seis meses de idade Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes O oftalmologista Doutor Arnaldo Bordom Esclarecendo, tirando todas as dúvidas Sobre doenças oculares Doutor, o senhor falou sobre o glaucoma E eu queria te perguntar Quais são as doenças que causam cegueiro? O que pode levar uma pessoa A perder a visão, hein, doutor? Nós vamos dividir Para ser bem didático Em dois grandes grupos As perdas que são reversíveis E as perdas que são irreversíveis As perdas que são reversíveis Nós citamos um exemplo Que todo mundo conhece Que é a catarata A catarata é uma doença Que uma vez que é feito o diagnóstico E não há nenhum outro tipo de problema no olho Esse paciente é submetido a uma cirurgia Que tem uma alta taxa de sucesso Mas existe ainda, infelizmente No mundo todo E no Brasil também Pessoas que ainda Acabam morrendo Cegas Por conta de catarata E que é uma doença reversível Agora, existem doenças Que são irreversíveis A das irreversíveis O glaucoma Quando ele chega Num estágio final da doença Em que já há perda Substancial da visão Essa perda é irreversível No entanto, o glaucoma é prevenível Então, se você detecta o glaucoma Antes de ele produzir a perda da visão Você consegue controle do glaucoma E impede que ele caminhe para a cegueira Outra doença que é muito prevalente No mundo inteiro Tem aumentado a incidência dela É a degeneração de mácula Que acontece predominantemente Em pessoas acima de 60 anos Como a população mundial Ela está envelhecendo E o Brasil não é exceção Nós vemos mais e mais casos Da degeneração macular Embora ela ainda não tenha uma cura Uma das formas da degeneração Tem tratamento E aí, de novo, entra A prevenção e o diagnóstico precoce Quanto mais cedo é feito o diagnóstico E instituído o tratamento Melhor é o resultado Doutor, essas doenças todas Elas são hereditárias? Existem doenças hereditárias E outras que não têm nenhum componente hereditário Existe aquilo que a gente chama de tendência familiar Entre doenças hereditárias que têm uma ligação importante É o glaucoma Então, pessoas que têm os pais, por exemplo, que tiveram glaucoma Elas têm uma chance de desenvolver o glaucoma maior Do que pessoas que não têm como os pais ou avós com glaucoma Então, existe essa tendência familiar Essa associação genética Existem também doenças Próprias Específicas, né? Do olho São doenças raras, né? Que são totalmente de fundo genético Mas são doenças muito mais Muito pouco frequentes Que o oftalmologista consegue fazer o diagnóstico Falando em doenças raras Doutora, a Cida Luzumira Já participa aqui do nosso bate-papo no YouTube Pela pergunta, quais são as doenças mais raras do olho? Existem vários tipos de doenças raras, né? A gente pode citar Vamos trocar o nome de raras para pouco frequente Mas não deixar de ser importante Uma que eu chamo a atenção é uma doença da infância Logo no começo, nos dois primeiros anos de vida Que é o câncer infantil Que é o retinoblastoma E por que eu falo dele? Porque quando todo mundo fala sobre câncer Todo mundo tem aquela ideia de que está tudo perdido E o retinoblastoma Quando ele é diagnosticado precoce E tratado Ele tem praticamente 100% de cura E o contrário Também se aplica Quando esse câncer Ele é diagnosticado tardiamente E ele já produziu metástase Ou seja, ele já se espalhou para fora do olho O índice de mortalidade Infelizmente é muito alto Então nós temos uma doença Que é muito pouco frequente Que ela pode ser curada Desde que seja diagnosticado precoce E o não diagnóstico precoce pode levar à perda da vida dessa criança Daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui para o ouvinte Bandeirantes Participar, tirar as dúvidas Com o doutor Arnaldo Bordom Mas queria trazer aqui um dado Doutor, que me chamou muito a atenção Um dado da OMS Da Organização Mundial da Saúde Que aponta que cerca de 285 milhões de pessoas Estão com a visão Prejudicadas Isso no mundo E entre 60% a 80% Desses casos Poderiam ser evitados E tratados E aí eu te pergunto, doutor Quais são os principais hábitos Que a gente pode prevenir Essas doenças oculares As doenças na visão, hein, doutor? Olha, isso você tem razão Isso é um dado bastante preocupante De saúde pública Saúde mundial Lógico que cada país tem a sua peculiaridade A sua regionalidade O Brasil também tem De hábitos para prevenir Primeiro lugar Nunca achar que uma perda de visão É algo que é inerente somente a óculos É muito frequente a gente ver O paciente falar assim Não, minha visão de um olho Por exemplo De repente ela sumiu E ela fala Bom, acho que deve ser óculos E deixa de consultar um médico Ou vai consultar tardiamente Então, a primeira coisa é A gente incorporar De que perder a visão Não é uma coisa natural Outro hábito que existe Na população mundial E no Brasil também É achar que só pelo fato de nós envelhecermos Naturalmente a gente tem que perder a visão Isso também é um folclore Na verdade, se a gente está perdendo a visão É por algum motivo Mas tem alguns hábitos muito simples Do dia a dia Que evitam doenças muito comuns Por exemplo, a conjuntivite O melhor hábito que tem E que foi muito exaltado Durante essa pandemia E que a gente espera que fique bastante É o hábito de lavar as mãos E não colocar a mão nos olhos Não coçar os olhos Então, isso Você diminui a transmissão De doenças Por exemplo, a conjuntivite Que são doenças Comuns Que a gente vê no dia a dia Não levam a cegueira Raramente elas podem levar a cegueira A conjuntivite Um outro hábito Que tem É em relação A degeneração macular Que eu falei Por exemplo Está associado A degeneração macular O tabagismo Então O ato de fumar Ele é um fator Que predispõe A pessoa Na fase Já Acima dos 60 anos De ela desenvolver A degeneração macular Então É um hábito Que deve ser cortado Aliás Cortar o cigarro Não é bom só para isso É bom para absolutamente tudo Nós sabemos De várias outras doenças Que são Induzidas pelo tabaco Então Então A alimentação saudável Essa é uma outra coisa Que também Ajuda bastante Em termos da Prevenção E de novo Falamos da degeneração macular Está certo? Nós temos A dieta balanceada Como nós conhecemos Essa dieta balanceada Ela promove nutrientes Para o corpo todo E o olho não É exceção Que são Antioxidantes E isso ajuda No combate Ao envelhecimento Das células E portanto Os efeitos Que elas vão ter Na visão Dez e vinte Estamos entrevistando Aqui na Rádio Bandeirantes Doutor Arnaldo Bordom Muitas mensagens Muitas perguntas Já chegando aqui Pro doutor Arnaldo Bordom Mas antes Doutor Queria entrar aqui Num assunto Que são As cirurgias A gente sabe Que a medicina A medicina avançou muito E não é diferente Também na sua especialidade Como que estão hoje As cirurgias Muito se fala Da cirurgia A laser também Mas o que há De mais moderno Hoje De mais avançado Quando a gente fala Em doenças oculares Doutor Hoje Em oftalmologia Apesar do olho Ser pequeno Se a gente comparar Proporcionalmente Ao resto dos outros Órgãos No corpo humano Ele é muito setorizado Nós dividimos muito O olho Em partes Por exemplo A região anterior Do olho Que é a córnea Lá mais pra trás Nós temos o cristalino É onde se instala A catarata E no fundo do olho Onde tem a retina Então nós temos avanços Em todas essas áreas Cirúrgicas Da oftalmologia Por exemplo Uma doença Da córnea Que se chama Ceratocone Que provavelmente Vários dos ouvintes Já ouviram falar Até mesmo Alguns dos ouvintes Podem ser portador Do ceratocone Antigamente O tratamento Era Somente o transplante De córnea Hoje Existem técnicas Cirúrgicas Para fases Mais precoces Do ceratocone Que você evita O transplante De córnea E isso é um grande avanço Grande avanço Em cirurgias Por exemplo De retina Que são doenças graves E eu cito O descolamento De retina Que é uma doença Que causa cegueira Irreversível Se não for tratada O descolamento De retina As técnicas Cirúrgicas E os equipamentos Que nós utilizamos Hoje Nos mostram Uma mudança Da água Para o vinho Se nós comparamos Com 10, 15 anos Atrás Só para te dar Um exemplo Nós operamos Hoje Lá no oftalmológico Sorocaba De frente a uma televisão 3D É como se nós estivéssemos Num cinema 3D Como se estivéssemos Mergulhados Dentro do olho Para fazer a cirurgia E isso nos dá Um grau de precisão Um grau de segurança Muito maior No tratamento Dessas doenças Cirúrgicas Da retina Por exemplo 10 horas 23 minutos Mandar um abraço Aqui para a Loreta Que nos acompanha O Afonso Celso Também Afonso Celso Conosco aqui Para as meninas Para a Maria Aparecida Salenha Maria Beatriz Alves dos Santos A Rosângela A Maria Angélica Estela Abdala Tem também a mãe Da Rosângela Que segue também Acompanhando aqui A Dona Vilse O Juca Dos Torresmos Muita gente participando Aqui A gente vai registrar agora Viu doutor A participação Do ouvinte Bandeirantes Que está atento aqui A essa entrevista E tem várias dúvidas A gente começa aqui Com a participação Do ouvinte Bandeirantes Por áudio Bom dia Danilo Bom dia doutor Gostaria que o doutor Comentasse alguma coisa Sobre a síndrome de Fuchs E sobre A existência De um corrido japonês Que trata a síndrome de Fuchs Que ainda não é Não está disponível no Brasil Bom dia Obrigado pela pergunta A síndrome de Fuchs Fuchs foi um grande Oftalmologista Que descobriu Diversas doenças Existem duas doenças Muito relacionadas ao nome Do Fuchs Uma que atinge a córnea E outra que atinge A parte da cor dos olhos A íris Ok? Mas provavelmente A que você se refere A que atinge a córnea Por causa do colírio Que você acabou de mencionar A doença de Fuchs Ela é o que? A córnea Ela tem pequenas células Que mantém A transparência da córnea Quando essas células Estão avariadas A variadas Vamos dizer assim Certo? Em número E em função A córnea passa a inchar E diminuir a transparência Ou seja É como se uma janela Ao invés de ser totalmente transparente Ela começasse a Se ficar opaca E obviamente A visão não fica boa A principal arma Ainda hoje Para a doença de Fuchs Ela é o transplante de córnea Os colírios Que estão sendo testados Inclusive esse Do Japão Eles ainda não tem Uma aprovação Científica Respaldada Para que seja uso E aqui no Brasil Qualquer medicação Para nós Podermos utilizar Ela precisa ter Um registro Na Anvisa Então Se existe algum medicamento Que existe lá fora Mas não está no Brasil Porque não tem registro Na Anvisa Nós como os médicos Brasileiros Não podemos utilizar Bom dia Danilo Bom dia doutor E a todos os ouvintes Danilo Mais uma vez Parabéns pelo programa Eu gostaria de perguntar Ao doutor Em relação ao glaucoma Que pode causar a cegueira Essa cegueira perdida Por glaucoma Pode ser recuperada? Um abraço Gilberto Almeida Daqui do Jardim Universal Bom dia Gilberto Essa questão que você fez É algo assim Muito importante Porque o glaucoma É uma das principais Causas de cegueira No mundo Não só no Brasil Uma das principais Infelizmente O glaucoma Quando ele atinge A fase final Da doença E ele demora Para você sentir Para você sentir Isso Ele vai promover Essa perda da visão Por quê? Porque ele acaba Matando o nervo óptico Ou seja O nervo da visão E Ainda nós não temos Terapias Que possam reverter Essa perda Do nervo No entanto Esse alerta E eu acho que Canais como esse Como o da Rádio Bandeirante São extremamente importantes Para levar o conhecimento E a informação Para as pessoas Que o diagnóstico Precoce Do glaucoma Ele Consegue Nós conseguimos Impedir A progressão Da doença Que leva A cegueira Mas uma vez Ela instalada Ainda não existe Na medicina Uma terapia Que seja eficaz Para isso Embora exista Muita pesquisa Sobre isso Para poder reverter Aqueles casos Que infelizmente Já se encontram Nessa situação Aldele Havido Também aqui Na nossa audiência A Vera Pirillo A Cláudia Rosana De São Bernardo Do Campo Muita gente Na sintonia O Videira Também Mandar um abraço Para o Costável Salsano Que nos ouve Lá de Santos Tem uma pergunta Aqui doutor Que é o tratamento De glaucoma Com o canabidiol Vamos ouvir Aqui a pergunta Do ouvinte Se não abrir o canal Fica difícil né doutor Vamos lá De novo aqui Bom dia Rádio Bandeirantes Bom dia Ouvintes Eu gostaria De saber Com o doutor Já que ele Falou em glaucoma Como funciona O tratamento Através da maconha Nas pessoas Que Tem glaucoma Quem fala É Rafael Falou de Cambuquira No sul de Minas Rafael Você tocou Também Num tema Bastante Quente Vamos dizer Na medicina Que é o tratamento De diversas doenças Através do canabidiol Tá certo Em oftalmologia Isso também Ocorre Mas nós estamos Em campos De pesquisa Não existe Ainda Um resultado Efetivo Durante Essa pandemia Todos vocês Que nunca Tinham ouvido Falar de pesquisa Científica Tomaram contato Com pesquisa Científica Por meio Da mídia E as pesquisas Realmente Elas obedecem Todo um ritual De fases Você deve ter ouvido Falar de fase 1 Fase 2 Fase 3 Dos estudos Existem realmente Estudos Sobre isso Mas nós não temos Ainda Comercialmente Disponível Nenhuma droga A base Do canabidiol Para o tratamento Do glaucoma Existem alguns Tipos de glaucoma Que poderiam Se beneficiar Ou não Sobre isso Mas ainda É objeto De estudo Mais participação Aqui do ouvinte Bandeirantes A Lourdes Pepino Tá sintonizada Lá em São Carlos Viu doutor Junto com a Regina Missali A Regina Barros Também aqui Conosco Mandando Mensagem Já aqui O Ricardo Sanches O professor Paulo Ranieri Muito legal O professor Paulo Ranieri Acompanhando Também aqui Nosso bate-papo E o ouvinte Segue perguntando Aqui Tirando dúvidas Com o doutor Arnaldo Bordon Bom dia Aqui é Serlei de Itaiaim Estou ouvindo o programa E tá muito interessante Adquiri uma Diabetes tipo 2 Há uns 6 anos Mais ou menos Depois de uma internação Por conta de uma Asma grave E logo E depois disso Comecei a ter vários Problemas de visão E a pior É a Como o senhor Acabou de dizer A degeneração Da mácula Só de um olho Fiz Quatro Tipo Injeção No seu nome Mas é uma injeção No olho De 10 Mas quando Estava fazendo isso Apareceu Essa bendita Pandemia Nunca mais Voltei Ao oftalmo Como eu fico Eu posso retornar A fazer Essas Essas Aplicações Dará resultado Novamente Obrigada Olha Muito obrigado Pela pergunta E essa pergunta É um dos assuntos Que eu mais gosto De conversar Que é o diabetes E os problemas De visão Por que? Justamente o diabetes É uma das principais Causas de perda De visão No mundo todo E Isto que você Refere sobre A apresentação Da mácula E a aplicação Com essas Injeções Elas são Hoje em dia O tratamento Mais moderno Que nós temos Para combater O problema Da mácula Relacionados Ao diabetes E na pandemia Você Não é Não é a única Pessoa Que aconteceu isso Nós tivemos Muitos e muitos E muitos pacientes Que Por conta Da pandemia Deixaram De fazer O acompanhamento A gente Sabe Que em diversos Desses pacientes Há uma progressão Do problema No entanto Dependendo Do estágio Que você Iniciou isso E começou A fazer As suas Injeções Aí houve A interrupção Por conta Da pandemia E agora O estágio Que está atual Muitas vezes É possível Reverter Esse quadro E melhorar A sua visão Mais importante Ainda É que você Não deixe De ser examinada Não só Desse olho Que está Com o problema Mas dos dois olhos Porque o diabetes Ele afeta Os dois olhos E o alerta Que você está dando É um alerta Muito importante Para todos Os outros Pacientes diabéticos Para que Eles continuem A fazer O seu acompanhamento O seu tratamento Não deixem De frequentar Os consultórios Médicos As clínicas Os hospitais Porque Apesar da pandemia A doença Continua Ela não sabe Que tem uma pandemia Do lado de fora Ela vai continuar O curso Mas eu espero Que no seu caso Seja esse E que Consiga reverter Com a Reinstituição Do tratamento Danilo Bom dia Aqui é o Kardec De Peruíbe Eu gostaria De perguntar Para o doutor Gostaria Que ele Falasse mais Alguma coisa A respeito Da lente Que se coloca Quando tem A operação De catarata Bom dia Muito obrigado Bom dia Bom dia A cirurgia de catarata Moderna Ela utiliza A colocação De uma lente Dentro do olho Então vamos falar O que é catarata Catarata nada mais É do que Uma lente Que nós temos Dentro do olho Uma lente de grau Que nasce com a gente Todos nós temos E ela é transparente Quando ela opacifica Nós chamamos De catarata Na cirurgia de catarata Nós removemos Essa lente opacificada E colocamos Uma lente artificial Antigamente Nós só tínhamos Um tipo de lente Hoje Existem diversos Modelos de lente Lente Inclusive Todo mundo já ouviu Falar de óculos Multifocal Hoje existe Lentes multifocais Para ser colocadas Na cirurgia de catarata Além De diversas Outras lentes Que tem Um grau de transparência Uma proteção Contra raios Ultravioleta Uma qualidade Ótica Muito boa Para que o paciente Retorne A sua visão De forma plena Sou Eliseto Jabaquara Gostaria de saber Se a uveite Tem cura E o que causa ela Muito bom Uveite E você Falando de uveite Você já está usando Até um termo técnico Mas eu vou Esmiuçar Para todos os ouvintes Uveite É uma inflamação Do olho Essa inflamação Ela pode ter Diversas De diversas Origens Nós temos No Brasil Causas Infecciosas E não Infecciosas Das causas Infecciosas A principal Causa É a toxoplasmose E existem Outras causas Também Não Infecciosas E uma Causa Que tem Aumentado Bastante O número Não só Na pandemia Já desde Antes da pandemia No Brasil E no resto Do mundo É da sífilis Nós estamos Vendo muito Mais casos De uveite Causados Por sífilis A uveite Quando nós Descobrimos a causa Por exemplo Como a toxoplasmose E aí Novamente Diagnóstico Precoce Instituindo o tratamento Nós temos Uma boa chance De evitar Perda de visão Existem Outras causas Que são Muito severas Porém são Mais raras Em que O tratamento Ele acaba sendo Um paliativo De qualquer maneira Um sinal Bastante importante Que Eu alerto Aos pacientes É o olho vermelho O olho vermelho Ele pode ser Um sinal De inúmeras coisas A coisa mais comum É conjuntivite Porém A uveite Ela pode Se iniciar Com o olho vermelho E a dica Que a gente dá É Em geral O olho vermelho Somente um olho vermelho Com dor Sem ter Aquela secreção Que tem na conjuntivite É muito provável Que não seja Conjuntivite E seja outra coisa Dentro dessas coisas A uveite Se inclui Então Seria Muito bom Se o paciente Alguém percebesse Isso Falasse Opa Talvez não seja Conjuntivite É melhor eu Procurar e ser examinado Os ouvintes Seguem aqui Acompanhando A entrevista Do oftalmologista Dr. Arnaldo Bordon Muitas dúvidas Mas muitos Esclarecimentos Também Pessoal Adorando aqui A participação Do Dr. Arnaldo Bordon Que está chegando De pergunta Viu Doutor Mas eu queria aqui Perguntar o seguinte Com o avanço Da tecnologia Também A gente fica muito tempo Em todas as telas No tablet No celular No computador Na televisão Há algum estudo Que mostra Alguma doença Que foi desenvolvida A partir Desse século Mais tecnológico Com todas essas telas Já há algum estudo Que indica Novas doenças Ou agravamento De alguma doença De visão Por conta Da exposição A essas multitelas Doutor Existe sim Já bastante estudos Até mesmo Já estudos De dez anos Ou mais E se a gente pensar Que nós temos Computadores E telas Há muito tempo Que é o fenômeno Da miopização O que é isso? A população Tem Gradativamente Aumentado A incidência De miopia E o uso Da leitura De perto Que a gente faz Nas telas De computador De tablet De celular Exagerado Elas podem ser Responsáveis Por deixar De deixar A pessoa Mais miope Ainda não é Uma relação Exata De causa E efeito Porém Existem diversos Estudos Que apontam Que a leitura De perto Bastante Intensa Ocorre E a gente Tem uma pista Muito grande Que vem Do Japão O Japão Como todos Sabem A população É uma população Que é bastante Estudada As crianças Desde cedo Elas estudam Muito Elas estão Sempre Em livros E obviamente Agora em tablets Em celulares E etc E o Japão É um dos países Do mundo Que tem uma maior Incidência De miopia Então já desde Desses achados Se começava Se correlacionar Puxa Será que isso Não está induzindo A miopia E hoje Já existem Estudos Que isso Se estima Que daqui Nos próximos Dez ou vinte anos Nós vamos ter Uma população Muito maior De miopes Do que nós Temos atualmente E aí sim Não seria exatamente A tela do computador A luz A luminosidade Mas sim O hábito De ficar Olhando pra perto O tempo inteiro E a gente vê As nossas crianças Hoje O tempo inteiro Uma boa parte Das brincadeiras Dela Estão aonde? No celular No computador Ou no tablet E não nas brincadeiras Que Vamos dizer assim Nossos pais Ou a gente mesmo Fazia Brincadeira de rua Brincadeira de outras coisas Que é a visão De longe Que é a visão Não relacionada A esse tipo De aparelhos Como computador Como celular A Clarice Fátima Na nossa audiência Aqui O Rafael Castilho O Caio Carvalho Mandar um abraço Pro Caio Carvalho A Lóida Manzo Pro Oscar Filho Que voltou com o show Aqui no Teatro Morumbi Shopping Às sextas-feiras Pro Sérgio Bonfá Pra Cátia Martins A Clarice Fátima Margarida Alves Todos os ouvintes Participando aqui Do nosso bate-papo No Youtube A Fátima Galvão Também aqui conosco A Rita Rocha O Silvio Freitas Também gostando bastante Da entrevista O João Alexandre Gomes de Carvalho Também Acompanhando aqui A entrevista Do doutor Arnaldo Bordon O Lucas Também O Clóvis Oliveira Muitos ouvintes Aqui acompanhando Dá tempo De a gente registrar Mais algumas mensagens Aqui do ouvinte Bandeirantes Vamos lá doutor Bom dia doutor Eu sou o Brito Aqui do Campo Limpo Eu tenho O problema De Degeneração Nível 4 Ainda Cura doutor Ainda dá pra reverter Porque eu enxergo Aquele buraco Escuro Na minha visão Direita E o óculos Não resolve Olá Brito Bom dia A degeneração A degeneração Da mácula Que é o que você Está se referindo É uma doença Que realmente Ela vem Aumentando a incidência Dela Ela Existem Alguns tipos De degeneração Alguns deles Ainda não tem Um tratamento Efetivo Pra ele Porém Mesmo naqueles pacientes Que um óculos Comum Não consegue Melhorar a visão O desempenho Pra leitura Etc Existem auxílios Que a gente chama Auxílios de visão Subnormal Que são óculos Especiais Ou até mesmo Recursos Eletrônicos O mais comum O mais popular É a chamada Lupa eletrônica Em que o paciente Ele consegue Aproveitar melhor A visão dele Então dependendo Do tipo De degeneração Que você tem Ou que uma pessoa Tenha E o estágio Que ela está A medicina Consegue reverter Ou impedir A progressão Da doença Ou não E naqueles casos Que não é possível Isso Existem esses auxílios Que fazem com que O paciente aproveite Muito mais A visão que ele tem Ou seja Ele não sabe O potencial Que ele tem Com aquela visão Que ele está atualmente Dá tempo De a gente registrar Mais a participação Do ouvinte Bandeirantes Mais uma mensagem Chegando aqui Bom dia Danilo Bom dia doutor Mais uma vez Um programa Excelente Sempre ajudando A todos nós É o Milton Da Milton Filho Da Barra Funda Dúvidas Que eu Acho que eu já sei Mas como o doutor É um Experte aí Na área Pode ser que tenha Alguma novidade Eu tive descolamento De retina Questão de nove anos Atrás Infelizmente A minha visão Foi perdida Não existe ainda Nada sobre descolamento De retina Doutor Ainda não tenho Nenhuma perspectiva De alguma forma De recuperação De visão Obrigado Um bom Bom programa Para todos Bom É muito chato Ouvir que você Teve a perda Da visão Por causa Do descolamento De retina Que infelizmente É uma das doenças Que levam A deficiência Visual Obviamente Que dependendo Do tipo De descolamento De retina O tempo Que ele Se instalou E foi feita A correção Cirúrgica Se foi possível Fazer correção Cirúrgica No entanto Eu gostaria De aproveitar A sua pergunta Para fazer um alerta Não só a você Mas a todos Os ouvintes Em relação A descolamento De retina Se você Teve Descolamento Em um olho É muito importante Que você Periodicamente Examine Os seus olhos Porque o outro olho Tem uma chance Um pouco aumentada De ter descolamento E muitas vezes Nós detectamos Lesões Precoces Do descolamento Que podem ser Tratadas Com laser E eles impedem A instalação Do descolamento De retina E uma outra coisa Falando sobre Descolamento De retina É o descolamento De retina Causado Pelo diabetes Esse descolamento De retina Causado Pelo diabetes Ele é a fase Final Da retinopatia Diabética Ou seja Do diabetes No fundo do olho E aí Mais uma vez A detecção Precoce Da retinopatia Diabética E o tratamento Nas fases Precoces Impede Que o paciente Evolua Para essa fase Final Onde o descolamento De retina Ele está Instalado E muitas vezes É irreversível Acompanhando também O bate-papo Com o oftalmologista Doutor Arnaldo Bordon O Severino Da Pai de Canané A Palma Polésio E o Dias Fabiano Sobrinho Marcelo Murakawa Murakawa O Fábio O Fábio Barcos Também Muita gente Sintonizado Muitas dúvidas Dá tempo De a gente registrar Mais duas mensagens Dos ouvintes E já fica o convite Viu doutor Para o senhor Voltar Em breve Porque muita coisa Ficou de fora Os ouvintes Seguem Interessados Nessa pauta E na sua Explicação Fácil Também Direta Muito clara Mas dá tempo De a gente registrar O quinto sinal Marcando 10h45 Dá tempo De a gente registrar Mais duas mensagens Aqui de ouvintes Doutor Doutor Aqui quem fala É Roseli Eu gostaria De saber A respeito Da doença Pseudo-xantoma elástico Com respeito A visão E se há Tratamentos Roseli Essa é Uma doença Rara O pseudo-xantoma elástico É uma doença Dermatológica E que ela Afeta O colágeno E o olho Também Possui colágeno E ele pode Ter um problema Chamado Estrias angioides As estrias angioides Elas são alterações No fundo do olho Que elas levam A formação De pequenos Vasos de sangue Anormais Esses vasos De sangue Anormais Quando detectados São tratados Com medicamentos Que nós chamamos Anti-angiogênicos Ou seja Anti-vasos De sangue Então se a pessoa Já sabe Que ela tem Na parte Dermatológica O pseudo-xantoma Ela precisa Ser examinada Por um oftalmologista Para ele saber Se no fundo do olho Não se encontram As estrias angioides E se elas Estiverem presentes Aí sim Exames Mais aprofundados Para saber Se não tem Esses vasinhos De sangue A última Bom dia Bandeirantes Bom dia Apresentador Bom dia Doutor Gostaria de saber Se o óculos escuro Protege A vista Para não ter Catarata Almeiro Taxista Bom dia Essa realmente é uma ótima pergunta Em relação aos óculos escuros A primeira alerta que nós fazemos São óculos escuros De boa qualidade O que a gente chama de boa qualidade Que eles realmente Tenham proteção Contra os raios Ultravioleta UVA e UVB A gente sabe muito bem Que óculos muito populares Óculos que Custam muito barato 5 reais 10 reais 15 reais A gente sabe que eles não vão ter Uma proteção Realmente essa proteção Ultravioleta Então a proteção Ultravioleta Ela é bastante importante Não existe ainda Uma associação Muito direta Científica Sobre a formação Da catarata Mas é de bom senso De que Essa proteção Contra os raios Ultravioleta Da mesma forma Que nós Fazemos isso Para a pele Nós temos que proteger Com o filtro solar Seria Através Dos óculos escuros Para a proteção Contra os raios Ultravioleta 10 horas 47 minutos Conversamos aqui Na Rádio Bandeirantes No plantão médico Bandeirantes Com o doutor Arnaldo Bordom Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vitria Chefe do setor de retina e vitria Do Hospital Oftalmológico de Sorocaba Poderíamos passar Amanhã inteira Aqui Viu doutor Tirando as dúvidas Dos nossos ouvintes Os esclarecimentos Ali Precisos Diretos Os ouvintes Estão adorando A entrevista E fica mais uma vez Já O convite Para brevemente Nos falarmos Aqui Na Rádio Bandeirantes Um bom feriado Um bom fim de semana Doutor Muito obrigado Danilo Muito obrigado Pelo convite É um prazer Estou Me coloco Já à disposição Porque eu acho Que talvez Uma das melhores Formas De nós termos Uma saúde Das nossas pessoas E a saúde ocular É através de uma arma Muito importante Que é a que vocês fazem É a informação Então A difusão Dessa informação Para as pessoas Pode acabar Prevenindo Diversas doenças E eu faço Um último Última Ressalva No sentido Do diabetes O diabetes Realmente é uma doença Que causa cegueira Nós sabemos Que o mês que vem O mês de novembro É o mês do diabetes Dedicado ao diabetes Não é só da próstata E a prevenção É a chave A chave De todo o negócio Não só Para as complicações Do corpo Como as complicações Do olho Muito obrigado Pelo convite E fico à disposição Para outras oportunidades Até a próxima Bom fim de semana Doutor Bom fim de semana